O evento reuniu lideranças evangélicas, autoridades e também teve a participação da Orquestra Sinfônica de Goiânia. O lançamento da Bíblia Manuscrita aconteceu simultaneamente em todo o país. Alegria ao poder pela companhia amável, esposa, pastor Lerma Meida, prometendo também pastor Samuel Meida, pastor dos presidentes pelo Ministério de Fama, abraçar, descoar a sua esposa, a sua família. Mais de 30 mil pessoas escreveram versículos bíblicos em folhas de papel em branco. Para os goianienses, coube escrever trechos do livro de Provérbios de Salomão, do Velho Testamento. É muito marcante estar aqui e ter o prazer de escrever um versículo da Bíblia. E nós sabemos que a palavra de Deus é o próprio Deus e é vida. E tem sido muito especial esse evento aqui, foi marcante para todos nós. E eu tenho a certeza que todos estão saindo daqui abençoados e muitas vidas vão ser impactadas com essa Bíblia Manuscrita. A obra é uma iniciativa da Uni Igrejas, que é a União Nacional das Igrejas e Pastores Evangelicos. A palavra de Deus, ela tem que ser valorizada. Em muitos locais, em muitos lugares, a palavra de Deus tem sido desvalorizada. Então esse evento é no intuito de falar a todos que a Bíblia, ela não caiu em descrédito. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. A ideia é valorizar o livro que fala de fé, esperança, perdão, tolerância e amor ao próximo. Eu estava em Chennai, na Índia, falando do Deus da Bíblia, ninguém ainda sabendo quem era. Foi quando chamamos esse pastor hindu, colocamos as mãos ali. Ali eu falei, em nome de Jesus Cristo, doença, demônio, sai desse corpo. Olha o que aconteceu. Pastores, bispos e todos, ele foi curado na hora. A Bíblia é hoje um dos livros mais lidos e vendidos do mundo. Poder fazer parte de um manuscrito da Bíblia Sagrada, hoje, para mim é um honro muito grande. E sabemos que, além de tudo isso, as pessoas quando têm essa capacidade de poder ler a Bíblia, ela está aprendendo a cada dia, porque a palavra se renova a cada dia. A edição manuscrita da Bíblia Sagrada tem o apoio e a supervisão da Sociedade Bíblica do Brasil. A gente reforçou um pouco mais essa nossa comunhão e essa nossa comunidade. Servirá de marco para a história do Brasil e quem sabe do mundo no que diz respeito à Bíblia manuscrita. Essa Bíblia manuscrita que levará a escrita de homens tão seletos aqui, homens de Deus, mulheres de Deus. Depois de pronto, os versículos bíblicos escritos à mão por todo o Brasil serão juntados, depois encadernados e colocados à exposição para a população. Depois do evento de abertura, os convidados escreveram os versículos à mão. Cada um pôde escrever um versículo bíblico e recebeu um certificado de participação do evento.